Música Lá na casa dos carneiros, onde os violeiros vão cantar louvando você Em cantica de amigo, cantando comigo, somente porque você é minha amiga Mulher, lua nova do céu que já não me quer Dezessete é minha conta, minha amiga conta uma coisa linda pra mim Conta os fios dos teus cabelos, sonhos e anelos, conta-me se o amor não tem fim Madre amiga ruim, me mentem, jurando amor não tem fim Lá na casa dos carneiros, sete candeeiros iluminam a sala de amor Sete violas em glamour, sete cantadores, são sete tiranas de amor Madre amiga em flor, que partia e adeus não voltou Dezessete é minha conta, vem amiga conta uma coisa linda pra mim Pois na casa dos carneiros, violas e violeiros, somente vem clamando Mãe amiga ruim, me mentem, jurando amor não tem fim Mãe amiga ruim, me mentem, jurando amor não tem fim Lá na casa dos carneiros, sete candeeiros iluminam a sala de amor Sete violas em clamores, sete cantadores, são sete tiranas de amor Madre amiga em flor, que partia e adeus não voltou Dezessete é minha conta, vem amiga conta uma coisa linda pra mim Pois na casa dos carneiros, violas e violeiros, somente vem clamando assim Madre amiga ruim, me mentem, jurando amor não tem fim E me mentem, jurando amor não tem fim E me mentem, jurando amor não tem fim Agora é me mentem, jurando amor não tem fim Mãe amiga ruim, pedindo amor não tem fim Maravilha, obrigado Obrigado.